Olha, e nesta segunda-feira também foi realizada a tradicional Missa do Galo na Catedral Metropolitana. Mento de reflexão, agradecimento e, acima de tudo, dia de relembrar o nascimento de Jesus Cristo. A Missa do Galo, realizada na Catedral Metropolitana de Aracaju, reuniu vários fiéis. A celebração foi conduzida pelo acerbispo de Aracaju, Dom João José Costa, que, durante a liturgia, falou sobre a necessidade de engrandecer o verdadeiro significado do Natal. Um momento especialíssimo, conforme vimos no Evangelho, José e Maria foram obrigados ao recenseamento, conforme o decreto e a determinação, e lá Maria começa a sentir as dores do parto, procura um lugar de acolhimento, não a encontrou, e o menino foi nascido naquele lugar com tanta simplicidade. Realmente um Deus que assume a nossa humanidade, se identificando com os mais humildes e pobres, justamente para resgatar a todos. Então, um momento significativo, o nascimento de Jesus, e principalmente esta noite de celebração, justamente, do nascimento do nosso Salvador. Então, da nossa parte, eu creio que é somente sentimento de gratidão, de louvor a Deus, por ter nos enviado seu Filho, para nos salvar. Ele não vem para nos condenar, para nos punir, mas veio justamente para nos resgatar, nos santificar, nos dar uma vida nova e plena nele. Durante a celebração, ao som da canção Noite Feliz, crianças fizeram a entronização, conduzindo até o altar a imagem do menino Jesus. Maria Clara e Lorenzo representaram os pais de Jesus Cristo. É um momento de renovação, de preparação para um ano que está por vir. É um momento de reunir as famílias para sentir o nascimento de Jesus Cristo. Eu acho que é refletir, é viver um pouco dessa fase, do início da vida, daquele que veio para salvar o mundo. Então, é sempre bom a gente lembrar um pouco de tudo que Deus nos ensinou, através de Jesus Cristo, para que a gente possa, cada dia, renovar o nosso coração, para fazer o bem. Noite feliz, ó Senhor, Deus e amor. Olha, que bênção, gente!